E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, tá aí, vocês pediram pra ver a minha base, então já comecei a montar minha base pro multiplayer galera, vamos com tudo aí, pode vir boot, pode vir quem for que nós vamos deixar a nossa fortaleza Carne de pescoço, malandro, olha isso aí galera, a frente aqui eu não vou mostrar pra vocês que eu tenho uma surpresinha no próximo vídeo, galera, deixa o like aí, compartilha e se inscreve se você não é inscrito, chegou agora no canal e não é inscrito, valeu? E outra coisa galera, eu peço pra vocês darem um pulinho lá no meu canal novo, o link vai ficar na descrição, conto muito com a ajuda de vocês, vai lá, assiste os vídeos, fecha com o canal e se inscreve, valeu? Olha isso aí galera, olha isso aí ó, ó, eu fiz esse vãozão aí ó, vamos lá galera ó, 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 rapaz, fiz esses detalhes todinho aí, repara não que o gatinho tá, tá miando aqui ó, vamos devagarinho aqui ó, esses espaços aí galera, vai ser tudo de, de armadilha, tá galera? Eu tô, ó, 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 tomo até com, com a paradinha aqui, opa, cai no espeto ali, é, 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 galera, aí sim, repara aí galera, o que que eu fiz aqui ó, ó, deixei esse espaço aqui galera, esse espaço aqui pra botar as armadilhas, beleza? Vamos colocar as armadilhas aqui, olha isso ó, nosso forno de fundição refinada aí, aqui eu botei o baú desse lado aqui assim galera, pra gente não poder cair no espeto, beleza? Mas não tem como cair no espeto não, vamos dar aquela corridinha ali ó, meus fornos de, de paradinha tá do lado de cá, beleza? Olha isso, opa, caí de novo ali no espeto ali, vamos comer uma cenoura aqui pra gente ficar top aí galera, ó, ó, aí pra vocês verem aqui ó, tão começando aqui nosso projeto aqui ó, começar um muro aqui ó galera, ó, olha isso, o rapaz tá ficando sinistro galera, tá ficando sinistro, tá ficando carne de pescoço galera, botei essa tocha aqui pra gente poder ver as paradinhas direitinha aí, vamos dar um mijão aqui no, no banheiro aqui, opa, a luz apagou hein galera, apagou aqui, Mas vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo que, que que eu tô pensando fazer aqui galera, vamos lá, vamos começar aqui ó, começar aqui, esses baú tá tudo desorganizado, eu vou organizar hein galera, pode ficar tranquilo, vamos lá, vamos ver aqui ó, esses espetos aqui, eu já tenho uns aqui pra construir, beleza? Vamos botar virado pra lá, agora que a gente vai fazer aqui, vamos dar um espaço de dois aí, porque eu tenho um pouco espeto aí galera, entendeu? Vamos lá de novo aí ó, sempre dar um espaço de dois, deixa aí no comentário aqui o que vocês acham aí da, da estratégia de, rapaz, o gatinho não para galera, o gatinho não para, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho aqui o volume aqui ó, pra ver se o som dele não sai galera, olha isso aí ó, tem uns filhotinhos aqui ó, vamos colocar aqui ó, vamos colocar aqui ó, vamos colocar aqui beleza? Ali tem a paradinha, vamos colocar um aqui, beleza? Show, aqui tem uma aqui, vamos, opa, a gente tem, tem, tem uns paradinhas top aqui hein galera, tá ficando bonito aqui a nossa parada hein, opa, girei errado aqui, vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue umas paradas da hora aqui ó, opa, tá acabando, mas nós conseguimos uma paradinha maneira hein galera ó, conseguimos, bastante espaço aqui, vamos botar aqui na meiuca aqui não, aqui não, porque vai ser a passagem do, das paradas ali, beleza? Só mais dois aqui ó, show, galera é o seguinte, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui ó, qual vai ser a minha intenção, a minha intenção galera, deixa aí, deixa eu pegar aqui a armadeira aqui ó, tá num baú aqui, cadê o baú? Acho que tá nesse baú aqui galera, tá nesse baú aqui a armadeira aqui, beleza, vamos encher tudo de madeira lá, minha intenção é o que? Montar a base aqui com madeira nível 1, o muro nível 1 galera, nível 1 mesmo, vamos lá, vamos lá, vamos chegar mais perto aqui ó, vamos com a nossa tocha aqui né galera, nível 1, o que que eu vou fazer aqui ó? Vou botar um muro aqui ó, ó, peraí, peraí, aqui, vamos trazer pra cá né, beleza, vamos lá, de ponta a ponta galera ó, de ponta a ponta, não sei se vai dar galera, não sei se vai dar, é mano, hoje tá carne de pescoço a gravação hein galera, vamos lá, de ponta a ponta ó, ó, tá bonita a parada ó, tá se ligando aí né, ó, vou fechar tudo aqui ó, vou fechar tudo, depois eu venho com, com as paradas aqui, beleza? Ó, opa, opa aqui ó, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, vamos lá, vamos lá, peraí, passa aí, passa direto garoto, passa direto, beleza, opa, opa, peraí, peraí, o que que a gente vai fazer aqui galera? O que que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar aqui ó, vamos botar pra cá, isso mesmo, peraí, rapaz, aqui ó, acho que vai ter que ser aqui ó, peraí, vamos ter que colocar aqui ó, ô rapaz, é porque não tem chão, tem que botar um chão aqui, isso mesmo galera, isso mesmo, aqui tem que quebrar aqui, acho que eu fiz errado aqui, peraí galera, peraí, acho que é aqui, aqui ó, beleza, beleza, deixa eu ver aqui galera, deixa eu ver aqui, Vamos, 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 vamos vir aqui, como é que a gente vai fazer aqui direitinho aqui galera, peraí, ali não dá pra passar, acho que é isso mesmo galera, a gente vem pra cá, peraí ó, vem pra cá, entra aqui ó, aqui a gente mete uma porta né galera, aqui a gente mete uma porta, isso aí ó, mete, quebra aí ó, beleza, quebra aqui ó, e aqui a gente mete duas portas, isso, isso aí ó, ó, cadê, cadê, clica aqui ó, beleza, show, show de bola, Aí a gente cria, vamos ver, vamos ver a passagem aqui ó, beleza, passa pra cá, vem pra cá e vai embora, isso mesmo galera, isso mesmo, vamos ver aí, tá, infelizmente galera, o que que acontece aqui, a minha tocha já acabou, acaba muito rápido a tocha, o que que acontece aqui galera, eu fiz minha base, todinha aqui ó, beirando aqui, então, esses muros tá muito caro, eu não vou destruir eles, não tem jeito, não vou mesmo, porque, é um desperdício né galera, é um desperdício mesmo, jogar esse muro fora aqui cara, jogar esse muro fora aqui ó, Faz de conta que esse, que esse miado aí galera, é, é a música de fundo, faz de conta que é a música de fundo, então, o que que a gente vai fazer aqui ó, vamos botar aqui a madeira aqui, beleza, show ó, vamos de ponta a ponta aqui galera, pera aí, aqui agora, vamos lá, vamos lá, não sei se a gente vai ter madeira suficiente pra fazer isso né galera, então, eu acho, eu acho que a gente vai ter madeira suficiente galera, acho que vai ter madeira suficiente ó, ó, tô fechando a base toda, beleza, show, Aí agora eu vou vir aqui ó, vamos fechar, isso tudo aqui vai ser armadilha galera, tudo aqui vai ser armadilha, tá, e, cadê, não vou fechar ali não, beleza, vamos ver aqui ó, como é que tá aqui ó, tudo armadilha aqui, eu vou abrir passagens tá galera, pode ter certeza que eu vou abrir passagens aqui, deixa eu ver o lado de cá, vamos fechar tudo primeiro, depois a gente pega e abre passagem, madeira a gente pega fácil galera, madeira a gente vai pegar fácil no, no, na floresta, Então, isso deu de menos, vamos fechar aqui galera, depois eu vou tirar aquelas paradas ali, vou botar pro meio da, da vila, opa, fechamos aqui bonito aqui ó, cadê, fechamos aqui ó, fechamos tá, vamos lá, vamos botar aqui, beleza, show de bola, vamos ver como é que ficou aqui nossa, nossa base aqui hein galera ó, tudo fechadona aqui, sinistrona, beleza, ó, vamos lá, aqui a bancada de armeira aqui, aqui não teria passagem aqui, o que que eu vou fazer aqui galera, vou abrir uma porta aqui, vou ter que abrir uma porta aqui ó, quebra aqui, beleza, quebra aqui, beleza, show, aí aqui cara, a gente vai ter que fazer uma parada aqui ó, vamos ter que botar um chão aqui ó, beleza, quebra, cadê, vamos botar, eu não tenho muita habilidade nessa parada não galera, ajuda o tubarão aí, beleza, show, aí agora aqui a gente pega e mete uma porta, aqui mete outra porta, beleza, aí aqui galera, vamos ver ó, vamos ver nossa passagem aqui ó, de boa, vai passar aqui, só que aqui, a porta aqui ficou meio zoada, por quê? Olha aqui ó, o nosso, nossa bancada de armeiro tá ali, então a gente passa e esbarra, já na parada ali, entendeu? Mas ó, ó, ó como ficou top ó, beleza, ficou ali ó, tem que ter muito cuidado pra gente não ficar batendo na parada ali ó, minha vida tá indo embora, entendeu? Vamos ter que ter muito cuidado pra não ficar batendo na parada ali, esse que vai ser o grande detalhe da parada, mas, se a gente bate, imagina o... o camarada lá no, no multiplayer lá, vai se lascar todinho galera, vamos fechar aqui de novo aqui ó, vamos fechar aqui, beleza, isso aí ó, beleza, 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 rapaz, tem uma fortaleza cara, ele, eu vou colocar várias paradinhas ali ó, ele não vai saber pra onde sair, entendeu? se realmente vier, porque pelo que eu tive vendo, parece que não vai ter multiplayer assim, de invadir nossas casas cara, parece que não hein, parece que não, vamos lá, vamos com tudo aqui ó galera, hehehe, os baúzinhos ali não deixa você bater ali nos muros tá? aí bem, vem aqui, beleza, show, essa bancada de armira aqui, eu tinha que tirar ela daqui cara, eu tinha que tirar ela daqui, é o que eu vou fazer, isso mesmo que eu vou fazer, eu vou tirar ela daqui, quer ver? vamos tirar ela daqui galera, vamos tirar ela daqui, vamos botar ela pra cá, cadê? clica aí, beleza, vamos botar ela pra cá, depois eu ajusto um lugar pra ela, porque aí, aí fica top galera ó, 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 vem pra cá, vai pra lá ó, top demais, que lindo mano, daí ficou muito massa cara, se eu meter uma parede aqui cara, se eu meter uma parede aqui, vamos ver aqui ó, dividindo esse baú aqui ó, aqui, meteu uma parede aqui, beleza, show, agora sim ó, 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 pra cá, beleza, ó, que lindo galera, que lindo, aí sim, esse baú aqui tá, é, vamos deixar ele ali por enquanto, beleza? vamos ver se a gente consegue fechar alguma coisa pra cá, se falta fechar mais alguma coisa, eu acredito que não, acho que já fechamos tudo que tem direito aqui, rapaz, hehehe, moleque, ah não, fechamos aqui, fechamos, aqui tem a portinha aqui, ó galera, que a gente pega, e passa pro outro lado, aqui, vamos botar um chão aqui nessa portinha aqui ó, cadê? Vamos botar um chão aqui, beleza, show, vamos botar a paredinha aqui ó, beleza, coloca a paredinha aqui, show, e quebra essa parada aqui ó, cadê? vamos lá, vamos quebrar essa parada aqui, show, e vamos remeter uma porta aqui, beleza, tá bonito na fita, ó, ó galera, quer passar pro lado de cá, passa, mas sempre tá esbarrando, não tem jeito, gastar umas comidinhas aqui, porque a gente tá fazendo uma parada ali, complicada né, eu tenho que ajeitar aqui ó, tem que fazer outra parada aqui, beleza, se esbarrar ali já era galera, e os meus baús vai ficar tudo escondido aqui, depois eu vou passar eles pro lado de dentro, tá galera? Reparando que eu vou passar eles pro lado de dentro aí, e vai ficar top cara, vai ficar top, porque aqui eu vou meter umas torretas aqui, é mais ou menos o que o cara fez na, no 3D dele lá, beleza, é porque eu porra, eu tô, eu tô, tô moscando aqui na, na passagem aqui ó galera, ó, top ó, quer sair aqui, tu pega, mete o pé, beleza, vamos lá aqui ó, quer botar as parada pra fazer ali, tu vem, clica, haha, ah moleque, agora eu vou fazer os cômodos galera, eu vou fazer os cômodos, eu acho que eu vou pegar o tanque, vou deixar ele meio isolado aqui cara, não sei se eu pego o tanque e deixei ele isolado aqui, eu vou pegar essa bancada de armeira aqui galera, vou colocar ela aqui ó, vou colocar ela do lado do tanque, isso aí ó, vamos ver, vamos pegar ela aqui ó, pelicanela aí ó, beleza, show, vamos ver aqui ó, aqui mesmo galera, aqui mesmo, beleza, o que a gente vai fazer aqui ó, vamos fazer uma paredezinha aqui ó, isso, pega aí, tá, vamos lá, vamos lá, show de bola, show de bola, fechou, vamos ver aqui se dá pra fechar aqui ó, fechou aqui ó galera ó, top, aí sim ó, fechou aqui, aqui que a gente vai fazer aqui galera, vamos quebrar aqui na, vamos meter uma porta aqui ó, vamos meter, vamos quebrar aqui, vamos meter uma porta aqui, já era pra gente ter feito na hora né, vamos quebrar aqui, show, aí aqui a gente pega e mete a porta, beleza, aqui também galera, aqui também, vamos botar do lado de cá a mesma porta, cadê, volta ali ó, começo, ela tem que voltar pra quebrar, não sei se tem algum meiozinho pra poder quebrar ali galera, vamos quebrar aqui, show, só uma portinha aqui, só pra gente chegar nele, que ele tá pra finalizar mesmo, ó, beleza, show ó, vamos entrar aqui ó, entramos na bancada de armeiro, depois a gente pega um botão baúzinho ali, e aqui nós entramos no tanque aqui, show de bola, tá bonita a parada, haha moleque, tá ficando insano galera, tá ficando insano, depois eu vou fazer uma sala só de, de armas, entendeu, vou fazer um vídeo também mostrando pra vocês, é, a arma que eu tô usando galera, o que eu tenho de arsenal que eu tenho no jogo, e eu acho que é isso aí galera, eu acho que é isso aí, infelizmente eu vou ter que botar tudo aqui em volta de, de madeira né cara, de colocar essas armadilhas aí, beleza, e nós vamos que vamos ó, aqui porta aqui, porta aqui, a gente tem que arrumar umas portas pra cá, ó, tem uma porta aqui ó, ó, beleza, passamos direto, eu caí de novo na porra da armadilha, beleza, passa direto aqui ó, ah moleque, aí sim, o baúzinho tudo aqui ó, pra gente pegar, não tem como tu passar pra lá, tem o nosso fono de fundição aqui refinado, e beleza ó galera, ó, que top, aham, ele vai, vai se perder aqui pra poder invadir aqui, vai tomar sufoco, vai tomar sufoco bonito aqui galera, deixa aí vocês, o que vocês acharam aí, e em breve eu vou começar a fazer as outras coisas aqui, eu vou meter o baú aqui ó, vamos passar aqui galera, vamos passar aqui, beleza, aí sim ó, vamos ver se tem paradinha aqui ó, tem um prato de cenoura aqui galera, cheinho, cheinho, aí eu vou vir começar a fazer os muros, os muros dentro aqui, fazer os cômodos, cada setor com seu espaço ali, e vou fazer as armadilhas até completar 100% ela de ponta a ponta, entendeu, e eu vou deixar somente duas entradas aqui pra poder fazer um labirintozinho aqui, e os camaradas poder ficar com dificuldade, cara, eu a princípio não vi ninguém com uma base desse tipo aqui, entendeu, geralmente a base da galera é ao contrário né, começa daqui do muro branco, as armadilhas, o meu eu tive que fazer diferente porque eu comecei de bisonice cara, comecei de bisonice, o problema que a Kef falou que quebrou o muro já era né, então não tem como eu fazer outro jeito, beleza, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, vão deixando no comentário aí, quem tem uma base top aí também, deixa no comentário, tu vai ter uma base top, pega e manda foto pra mim no e-mail, beleza, aqui vocês conseguem mandar a base de vocês aqui de boa, beleza, olha isso galera, nossa base tá carne de pescoço cara, tá carne de pescoço mesmo, tá top, olha isso, ah moleque, agora é só ajeitar os cômodos, igual fiz aqui ó, ajeita os cômodos ali ó, beleza galera, ó, que massa ó, que bonito, rapá, pelo alto aqui a gente vê tudo aqui, caraca, muito linda mesmo cara, muito linda mesmo, essa base aqui vai ser, porra, a fortaleza galera, o nome da série vai ser a fortaleza, o que eu fizer aqui de frente aqui vou mostrar pra vocês, valeu, eu espero que vocês tenham gostado aí, tamo junto, abração, fui!